Perfeito. Tomás Dentinho acredita que é possível atingir o número de 6 mil alunos na Universidade dos Açores. O candidato a reitor apresenta hoje o seu projeto para a academia no Polo da Horta, onde defendeu uma aposta não só na investigação, mas também no ensino. Para Tomás Dentinho, a necessidade de mudança é clara na Universidade dos Açores. Por isso, o candidato a reitor propõe medidas concretas a concretizar nos 100 dias imediatos às eleições. Fazer cursos de nível 5 que tenham procura e que encaminhem logo para os cursos de Direito, Medicina, etc. e de Engenharia. Fazer a mudança do Estatuto da Universidade. Fazer a reestruturação da docência de forma a que as pessoas sejam afetadas de acordo com o número de alunos que têm e não de acordo de arranjarmos horas para as pessoas, para as pessoas justificarem o seu emprego. E, portanto, são medidas que ou são tomadas nos próximos 100 dias ou então perdemos um ano. Só assim que Tomás Dentinho considera que é possível criar condições para atingir o seu grande objetivo, passar dos 3.300 alunos para os 6.000, nomeadamente apostando nos cursos em que há mais procura. Como seja Medicina, Direito, Gestão, que já temos, Engenharias, no campus de Ponte Delgada e adaptarmos esse tipo de curso à capacidade de oferta de Angra e da Horta. Concretamente em relação ao departamento da Horta, a ideia é chegar aos 150 alunos implementando novas ofertas. E isto consegue o fazer rapidamente com o curso de Ciências do Mar, de licenciatura, que aproveite o set que existe montado e que tem uma procura grande e junto de mais dois anos, dado a condescência de uma área de Ciências, que permite aos alunos daqui da área do Pico e do Feial irem a um curso de Ciências e depois eventualmente continuarem na área de Ciências em Angra, em Ponte Delgada ou no Continente. Tomás Dentinho acrescenta que é preciso também refutar o plano de reestruturação financeira apresentado pela anterior reitoria. Ideias que vai apresentar em São Miguel, a 11 e 12 deste mês, numa audição pública promovida pelo Conselho Geral.